Você vai ouvir agora a história Branca de Neve. Era uma vez a rainha de um reino bem distante. Ela abordava perto da janela do castelo. Uma grande janela com batentes de ébano, uma madeira escuríssima. Era inverno e nevava muito forte. A certa altura, a rainha desviou o olhar para admirar os flocos de neve que dançavam no ar. Mas com isso, se distraiu e furou o dedo com a agulha. Na neve que tinha caído no beiral da janela, pingaram três gotinhas de sangue. O contraste foi tão lindo que a rainha murmurou. Pudesse eu ter uma menina branquinha como a neve, corada como sangue e com os cabelos negros como ébano? Alguns meses depois, o desejo da rainha foi atendido. Ela deu à luz a uma menininha de cabelos bem pretos, pele bem branca e face rosada. O nome dado à princesinha foi Branca de Neve. Mas, logo que nasceu a menina, a rainha morreu. Passado um ano, o rei se casou novamente. Sua esposa era lindíssima, mas muito vaidosa, invejosa e cruel. Um certo feiticeiro lhe dera um espelho mágico, ao qual todos os dias ela perguntava com vaidade. Espelho, espelho meu, diga-me, há no mundo mulher mais bela do que eu? E o espelho respondia. Em todo o mundo, minha querida rainha, não existe beleza maior. O tempo passou, Branca de Neve cresceu e a cada ano mais linda. Um dia, o espelho deu outra resposta à rainha. A sua enteada, Branca de Neve, é agora a mais bela. Invejosa e ciumenta, a rainha chamou um dos seus guardas e lhe ordenou que levasse a enteada para a mata e lá matasse. E que trouxesse o coração de Branca de Neve como prova de que a missão fora cumprida. O guarda obedeceu. Mas quando chegou à mata, não teve coragem de matar aquela lindíssima jovem, inocente, que afinal nunca fizera mal a ninguém. Deixou-a fugir. Para enganar a rainha, matou um veadinho, tirou o coração e entregou-a a ela, que quase explodiu de alegria e satisfação. Enquanto isso, Branca de Neve fugia, penetrando cada vez mais na mata, ansiosa por se distanciar da madrasta e da morte. Os animais chegavam bem perto, sem atacar, e os galhos das árvores se abriam para que ela passasse. Ao anoitecer, quando já não se aguentava mais em pé de tanto cansaço, Branca de Neve viu, numa clareira, uma casa bem pequena, e entrou para descansar um pouquinho. Olhou em volta e ficou admirada. Havia uma mesinha aposta, com minúsculos sete pratinhos, sete copinhos, sete colherzinhas e sete garfinhos. No cômodo superior, estavam alinhadas sete caminhas, com cobertas muito brancas. Branca de Neve estava com fome e sede. Experimentou, então, uma colher da sopa de cada pratinho. Tomou um gole do suco de cada copinho e deitou-se em cada caminha, até encontrar a mais confortável. Nela se ajeitou e dormiu profundamente. Os donos da casa voltaram tarde da noite. Eram sete anões que trabalhavam numa mina de diamantes, dentro da montanha. Logo que entraram, viram que faltava um pouco de sopa nos pratos, que os copos não estavam cheios de suco. Que estranho, pensaram. Lá em cima, nas camas, as cobertas estavam mexidas. E na última cama, surpresa maior, estava adormecida uma linda donzela, de cabelos pretos, pele branca como a neve e a face vermelha como sangue. Como é linda, murmuraram em coro. E deve estar cansada, disse um deles, já que dorme assim. Decidiram não incomodar. O anão, dono da caminha onde dormia a donzela, passaria a noite numa poltrona. Na manhã seguinte, quando despertou, Branca de Neve se viu cercada pelos sete anões barbudinhos e se assustou. Mas eles logo a acalmaram, dizendo-lhe que era muito bem-vinda. Como se chama? Perguntaram. Branca de Neve. Mas como você chegou até aqui? Branca de Neve contou tudo, falou da crueldade da madrasta, da sua ordem para matá-la, da piedade do caçador que a deixara fugir, desobedecendo a rainha, e da sua caminhada pela mata até encontrar aquela casinha. Fique aqui se gostar, propôs o anão mais velho. Você poderia cuidar da casa enquanto nós estamos na mina, trabalhando. Mas tome cuidado enquanto estiver sozinha. Cedo ou tarde, sua madrasta descobrirá onde você está. E se ela encontrar, não deixe que ninguém entre. E assim começou uma vida nova para Branca de Neve. E a madrasta estava feliz, convencida de que beleza de mulher alguma superava a sua. Mas um dia teve, por acaso, a ideia de interrogar o espelho mágico. Espelho, espelho meu, diga-me, há no mundo mulher mais bela do que eu? E o espelho respondeu com voz grave. Na mata, na casa dos mineiros, querida rainha, está Branca de Neve, mais bela do que nunca. A rainha entendeu que tinha sido enganada pelo guarda. Branca de Neve ainda estava viva. Resolveu agir por si mesma, para que não houvesse, no mundo inteiro, mulher mais linda do que ela. Maquiou o rosto, colocou um lenço na cabeça. Irreconhecível, disfarçada de velha mercadora, procurou pela mata a casinha dos anões. Quando achou, bateu a porta e Branca de Neve ingenuamente foi atender. A malvada ofereceu-lhe suas mercadorias, e a princesinha apreciou um lindo cinto colorido. Deixe-me ajudar a experimentar o cinto. Você ficará com uma cinturinha fininha, fininha, disse a falsa vendedora, com uma risada irônica e estridente, apertando cada vez mais o cinto. E apertou tanto, tanto, que Branca de Neve se sentiu sufocada e desmaiou, caindo como morta. Então, a madrasta fugiu. Pouco depois, chegaram os anões. Assustaram-se ao ver Branca de Neve estirada e imóvel. O anão mais jovem percebeu o cinto apertado demais e imediatamente o cortou. Branca de Neve voltou a respirar, e a cor, aos poucos, começou a voltar à sua face. Melhorou e pôde contar o ocorrido. Aquela velha vendedora ambulante era a rainha disfarçada, disseram logo os anões. Você não deveria tê-la deixado entrar. Agora seja mais cautelosa. Enquanto isso, a perversa rainha, já no castelo, consultava o espelho mágico. Isso surpreendeu ao ouvi-lo dizer. No bosque, na casa dos anões, minha querida rainha, há Branca de Neve, mais bela do que nunca. Seu plano fracassara e tentaria novamente. No dia seguinte, Branca de Neve viu chegar uma camponesa, de aspecto gentil, que lhe colocou na janela uma apetitosa maçã. Sem dizer nada, apenas sorrindo um sorriso desdentado. A princesinha nem suspeitou de que se tratava da madrasta numa segunda tentativa. Branca de Neve, ingênua, mordeu a maçã. Antes de engolir a primeira mordida, caiu imóvel. E desta vez devia estar morta, pois o socorro dado pelos anões, quando regressaram da mina, nada resolveu. Não acharam cinto apertado, nem ferimento algum, apenas o corpo caído. Branca de Neve parecia dormir. Estava tão linda que os bons anõezinhos não quiseram enterrá-la. Vamos construir um caixão de cristal para a nossa Branca de Neve, assim ela sempre estará presente. O esquife de cristal foi construído e levado ao topo da montanha. Na tampa em dourado escreveram, Branca de Neve, filha de rei. Os anões guardavam o caixão dia e noite, e também os animaizinhos da mata, veadinhos, esquilos e lebres. Todos choravam por Branca de Neve. Lá no castelo, a malvada rainha interrogava o espelho mágico. Espelho, espelho meu, diga-me, há no mundo mulher mais bela do que eu? A resposta era invariável. Em todo o mundo não existe beleza maior. Branca de Neve parecia dormir no caixão de cristal, o rosto branco como a neve, e de lábios vermelhos como o sangue, emoldurados pelos cabelos negros como o ébano. Continuava tão linda como enquanto viva. Um dia, um jovem príncipe que caçava por ali passou no topo da montanha. Quando viu Branca de Neve, ficou encantado e sentiu muito pela princesa. Perguntou aos anões o que havia acontecido, e eles explicaram toda a história. Pediu permissão aos anões para levar consigo o caixão de cristal, para guardá-lo em um lugar mais seguro. Havia tanta paixão, tanta dor e tanto desespero na voz do príncipe, que os anões ficaram comovidos e consentiram. Está bem, nós o ajudaremos a transportá-la para o seu castelo. Com o caixão nas costas, puseram-se a caminho. Enquanto desciam por um caminho íngreme, um anão tropeçou numa pedra e quase caiu. Reequilibrou-se ao tempo. O abalo do caixão, porém, fez com que o pedaço da maçã envenenada, que Branca de Neve trazia ainda na boca, caísse. Assim, a donzela se reanimou, abrindo os olhos e suspirando, se sentou e, admirada, quis saber o que aconteceu, onde estou. O príncipe e os anões felizes explicaram tudo. O príncipe declarou-se a Branca de Neve e pediu-a em casamento. Branca de Neve aceitou, felicíssima. Foram para o Palácio Real e os anões, convidados de honra do casamento, comeram, cantaram e dançaram três dias e três noites. Depois, retornaram para sua casinha e sua mina, no coração da mata. A madrasta já não podia mais atingir Branca de Neve, pois esta era princesa de outro reino. Assim, Branca de Neve, o príncipe e os anões foram felizes para sempre. Vamos ouvir mais uma história? Você vai ouvir agora a história Flor da Honestidade. Conta-se que, na China Antiga, um príncipe da região norte do país deveria se casar, pois logo mais se tornaria rei. Como ainda não havia encontrado alguém que gostasse, decidiu promover um desafio para melhor conhecer seus pretendentes. Anunciou para todas as moças que quem desejasse conhecê-lo e com ele se casar, que se apresentassem em uma festa que ele daria em alguns dias. Uma antiga serva do palácio, ouvindo da tal celebração, foi contar à filha, que nutria há muito tempo um grande amor pelo príncipe. Mas ficou preocupada ao ver que a jovem pretendia ir se candidatar. E perguntou a ela, Minha filha, o que você fará lá? Estarão presentes todas as mais educadas, belas e ricas moças da corte. Melhor desistir agora, antes sofrer por amor, do que cometer uma loucura. A filha respondeu com firmeza, Eu não estou sofrendo, muito menos estou louca. Eu sei que eu não sou a mais chamativa das candidatas, mas se há oportunidade, eu devo ir. Eu devo honrar os meus sentimentos. Chegado o dia, e realmente, lá estavam todas as mais belas moças, com as mais belas roupas, com as mais belas joias e com as mais determinadas intenções. Todas já presentes, o príncipe anunciou o desafio. Darei a cada uma de vocês um bulbo de flor. Daqui seis meses, aquela que me trouxer a flor mais bela será minha esposa. Cada uma com seu bulbo de flor, então, foi para casa. O tempo passou, e a doce jovem, como não tinha muita habilidade nas artes da jardinagem, cuidava com muita paciência e ternura de sua semente, pois sabia que se a beleza da flor surgisse na mesma intenção de seu amor, não precisava se preocupar com o resultado. Mas, passaram-se três meses, e nada surgiu. A moça não desistiu, perguntava aos vizinhos se tinham segredos para o cultivo da flor, mas nada funcionava. Por fim, os seis meses haviam se passado, e nada havia brotado. Consciente do seu esforço e dedicação, a moça comunicou à mãe que, independente do resultado, retornaria ao palácio, no prazo combinado, pois se tinha se colocado no desafio, e deveria ir até o fim. Chegado, então, o dia, o salão do palácio estava repleto de pretendentes, todas muito bem arrumadas, segurando as mais variadas e belas flores. Apenas a jovem da serva é que segurava um vaso vazio. Finalmente, o príncipe entrou. Todos se curvaram em respeito, e ele caminhou entre as pretendentes a observar cada uma das flores. Muito atento. Em alguns casos, se aproximava para sentir o perfume. Quando passou pela filha da serva, olhou o vaso vazio e nada disse. Apenas após ter visto cada um dos vasos trazidos, foi à frente e apontou para a jovem sem flor alguma, dizendo que essa seria sua futura esposa. A jovem nem podia conter seu sorriso. Seu coração pulava de alegria. Mas logo começou um burburinho. O público presente, perplexo, exigiu saber o motivo. Como ele poderia escolher a jovem que não trouxera flor alguma? Afinal, o desafio previa que ele se casasse com aquela que trouxesse a flor mais bonita. Então, calmamente, o príncipe esclareceu. Esta jovem trouxe a mais bela flor, a flor da honestidade. As sementes que entreguei a vocês estavam todas velhas e nunca floresceriam. Esta corajosa jovem foi a única que foi verdadeira com seu resultado e é por isso que é digna de ser uma imperatriz. Já na primeira conversa, era evidente que o príncipe e a jovem se dariam muito bem. Os dois se casaram e reinaram por muitos e muitos anos com justiça e honestidade. Vamos ouvir mais uma história? Você vai ouvir agora a história Melancia e Coco Mole. Diz que foi uma vez havia um casal de namorados que se amavam muito. O homem que gostava muito da moça queria se casar com ela. Antes que isso pudesse acontecer, porém, ele foi chamado para as guerras. Disse então a moça que não se casasse com outro e que assim que ele voltasse se casaria com ela. Para ninguém desconfiar, o rapaz tratava a moça por melancia e a moça o tratava por coco mole. Chegado o dia, se despediram muito chorosos e ele partiu para as guerras. Todo dia aparecia um casamento para essa moça, porém, ela não queria, com sentido no seu querido. Passados alguns anos e aparecendo certa proposta de casamento, o pai da moça decidiu que ela havia de aceitar. Ela fez o gosto do pai e quando foi justo no dia do seu casamento, o antigo namorado chegou das guerras. Ele indagou logo pela moça e soube que ela se casava naquele mesmo dia. O rapaz ficou muito triste e começou a chorar. Um moço que era a págin dele perguntou-lhe por que estava tão triste. Sabendo então da história, disse-lhe Não tem nada, meu amo. Deixe estar que eu arranjo tudo. Havia uma árvore no fundo do quintal da moça onde ela costumava ir conversar com o antigo namorado. O moço falou ao amo que fosse se encontrar na árvore que ele garantia que a moça iria lá estar. Ele fez então o que lhe foi recomendado e o págin dirigiu-se para a casa da noiva. Chegando lá, encontrou já todos os convidados, o noivo e a noiva já preparados, só faltando o padre para os casar. O págin pediu licença para fazer uma saúde à noiva. Chegou junto dela e disse Eu venho de lá tão longe, corrido de tanta guerra. Melancia, coco mole é chegado nesta terra. Todos bateram palma e disseram Bravo, bravo, faça outra saúde. Ele então retrucou. Não há bebida tão boa como seja o aluá. Melancia, coco mole vos espera no lugar. Todos brandaram Muito bem, muito bem, faça outra saúde. E o págin entusiasmado continuou Moça que estáis tão bonita, não vos lembrais do passado? Melancia, coco mole vos manda muito recado. Neste instante, a moça levantou-se depressa e disse que ia beber água. Saiu caladinha pela porta do quintal e foi direitinho à árvore onde costumava ir conversar com seu antigo namorado, que era o do peito. Chegado aí, encontrou-o e ao mesmo tempo um padre que já ali se achava apalavrado para os casar. Assim se fez o casamento na simplicidade debaixo da árvore tão querida e estão juntos até hoje. Vamos ouvir mais uma história? Você vai ouvir agora Cinderela Há muito tempo aconteceu que a esposa de um rico comerciante adoeceu gravemente e sentindo seu fim se aproximar chamou sua única filha e disse Querida filha continue piedosa e humilde que você será protegida para sempre lá do céu olharei por você e estarei sempre a seu lado mal acabou de dizer isso fechou os olhos e morreu A jovem ia todos os dias visitar o túmulo da mãe sempre chorando muito veio o inverno e a neve cobriu o túmulo com seu alvo manto chegou a primavera e o sol derreteu a neve foi então que o viúvo resolveu se casar outra vez A nova esposa trouxe suas duas filhas ambas muito bonitas mas só exteriormente as duas tinham alma feia e cruel a partir desse momento dias difíceis começaram para a pobre enteada Essa boba não vai ficar no quarto conosco reclamaram as moças O lugar dela é na cozinha se quiser comer pão que trabalhe Tiraram-lhe o vestido bonito que ela usava obrigaram-na a vestir outro velho e desbotado e a calçar tamancos Vejam só como está toda enfeitada a orgulhosa princesinha de antes disseram a rir levando-a para a cozinha A partir de então ela foi obrigada a trabalhar da manhã à noite nos serviços mais pesados Era obrigada a se levantar de madrugada para ir buscar água e acender o fogo Só ela cozinhava e lavava para todos como se isso não bastasse as irmãs caçoavam dela e a humilhavam espalhavam lentilhas e feijões nas cinzas do fogão e obrigaram-na a catar um a um A noite exausta de tanto trabalhar a jovem não tinha onde dormir e era obrigada a se deitar nas cinzas do fogão e como andasse sempre suja e cheia de cinzas só a chamavam de Cinderela Uma vez o pai resolveu ir a uma feira antes de sair perguntou às enteadas o que desejavam que ele trouxesse Vestidos bonitos disse uma Pérolas e pedras preciosas disse a outra E você Cinderela o que vai querer? perguntou o pai No caminho de volta pai quebre o primeiro ramo que bater no seu chapéu e traga-o para mim Ele partiu para a feira comprou vestidos bonitos para uma das enteadas pérolas e pedras preciosas para a outra E de volta para a casa quando cavalgava por um bosque um ramo de aveleira bateu no seu chapéu Ele quebrou o ramo e levou Chegando em casa deu às enteadas o que haviam pedido e a Cinderela o ramo de aveleira Ela agradeceu e levou o ramo para o túmulo da mãe Plantou-o ali E chorou tanto que suas lágrimas regaram o ramo Logo ele cresceu e se tornou uma aveleira linda Três vezes todos os dias a menina ia chorar embaixo dela Sempre que a via chegar um passarinho branco voava para a árvore e se ouvia pedir baixinho alguma coisa jogava-lhe o que ela havia pedido Um dia o rei mandou anunciar uma festa que duraria três dias Todas as jovens do reino seriam convidadas pois o filho dele queria escolher entre elas aquela que seria sua futura esposa Quando souberam que também deveriam comparecer as duas filhas da madrasta ficaram contentíssimas Cinderela! gritaram Venha pentear nossos cabelos escovar nossos sapatos e nos ajudar a vestir Pois vamos a uma festa no castelo do rei! Cinderela obedeceu chorando porque ela também queria ir ao baile Perguntou a madrasta se poderia ir e esta respondeu Você, Cinderela suja e cheia de cinzas? Está querendo ir à festa? Como vai dançar se não tem roupa nem sapato? Mas Cinderela insistiu tanto tanto que no final a madrasta disse Está bem Eu despejei nas cinzas do fogão um tacho cheio de lentilhas Se você conseguir catá-las todas em duas horas poderá ir A jovem saiu pela porta dos fundos correu para o quintal e chamou Mansas, pombinhas e rolinhas Passarinhos do céu inteiro Venham me ajudar a catar lentilhas As boas vão para o tacho As ruins para o seu papo Logo vieram pela janela da cozinha duas pombas brancas A seguir vieram as rolinhas e por último todos os passarinhos do céu chegaram numa revoada e pousaram nas cinzas As pombas abaixaram a cabecinha e pi 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 apanhavam os grãos bons e deixavam cair no tacho As outras as vizinhas faziam o mesmo Não levou nem uma hora o tacho ficou cheio e as aves voaram todas para fora Cheia de alegria a menina pegou o tacho e levou para a madrasta certa de que agora poderia ir à festa Não adianta Cinderela Você não vai ao baile Não tem vestido Não sabe dançar e só nos faria passar vergonha e dando-lhe as costas partiu com suas orgulhosas filhas Quando ficou sozinha Cinderela foi ao túmulo da mãe e embaixo da veleira disse Balance e se agite árvore adorada Cubra-me toda de ouro e prata Então o pássaro branco jogou para ela um vestido de ouro e prata e sapatos de seda bordada de prata Cinderela se vestiu a toda pressa e foi para a festa Estava tão linda no seu vestido dourado que nem as irmãs nem a madrasta a reconheceram Pensaram que fosse uma princesa estrangeira Para elas Cinderela só poderia estar em casa catando lentilhas nas cinzas Logo que a viu o príncipe veio a seu encontro Pegando-lhe a mão convidou-a para dançar e só dançou com ela sem largar a sua mão por um instante Os dois dançaram até altas horas da noite se divertindo muito E afinal Cinderela quis voltar para casa Eu a acompanho disse o príncipe Na verdade ele queria saber a que família ela pertencia Mas Cinderela conseguiu escapar dele Correu para casa e se escondeu no pombal O príncipe esperou o pai dela chegar e contou-lhe que a jovem desconhecida tinha saltado para dentro do pombal Deve ser Cinderela pensou o pai e mandou vir um machado para arrombar a porta do pombal Quando chegaram em casa encontraram Cinderela com as suas roupas sujas dormindo nas cinzas A luz de uma mortiça lamparina A verdade é que assim que entrou no pombal a menina saiu pelo lado de trás e correu para a veleira Ali rapidamente tirou seu belo vestido e deixou-o sobre o túmulo Veio o passarinho apanhou o vestido e levou Ela vestiu novamente seu vestidinho velho e sujo e correu para casa e se deitou nas cinzas da cozinha No dia seguinte o segundo dia da festa quando os pais e as irmãs partiram para o castelo Cinderela foi até a veleira e disse Balance-se a agite árvore adorada Cubra-me toda de ouro e prata E o pássaro atirou para ela um vestido ainda mais bonito do que o da véspera acompanhado de um par de sapatinhos de ouro Quando ela entrou no salão assim vestida todos ficaram pasmos com a sua beleza O príncipe que a esperava tomou-lhe a mão e só dançou com ela Já era a noite avançada quando Cinderela quis ir embora O príncipe seguiu-a para ver em que casa entraria A jovem seguiu seu caminho e inesperadamente entrou no quintal atrás da casa Ágil como um esquilo subiu pela galharia de uma frondosa pereira carregada de frutos que havia ali O príncipe não conseguiu descobri-la e quando viu o pai dela chegar disse A moça desconhecida escondeu-se nessa pereira Deve ser Cinderela pensou o pai Mandou buscar um machado e derrubou a pereira Como na véspera Cinderela já estava na cozinha dormindo nas cinzas pois havia escorregado pois havia escorregado pelo outro lado vestido mais suntuoso e brilhante e brilhante jamais visto acompanhado de um par de sapatinhos de cristal Ela estava tão linda tão linda que quando chegou no castelo todos emudeceram de surpresa O príncipe só dançou com ela como das outras vezes Já era noite alta quando Cinderela quis voltar para casa O príncipe tentou segui-la mas ela escapuliu tão depressa que ele não pôde alcançá-la Desta vez porém o príncipe usara um estratagema untou com o piche um degrau da escada e quando a moça passou o sapato do pé esquerdo ficou grudado Ela deixou-o ali e continuou correndo O príncipe pegou o sapatinho que era bem pequenininho e de cristal e no outro dia de manhã procurou o pai e disse Só me casarei com a dona do pé que couber neste sapato As irmãs de Cinderela ficaram felizes e esperançosas quando souberam disso pois ambas tinham pés delicados Quando o príncipe chegou à casa delas a mais velha foi para o quarto acompanhada da mãe e experimentou o sapato Mas por mais que se esforçasse o sapato ficava desajeitado no pé pois seus dedos eram compridos demais A mãe disse que ela ignorasse o desconforto Afinal andaria pouco quando fosse rainha Assim fez a moça O pé entrou no sapato e disfarçando a dor ela foi ao encontro do príncipe Ele recebeu-a mas algo estava estranho ele pensava Olhando para os olhos da irmã nada sentia Foi quando ela começou a andar em sua direção que notou que ela mancava discretamente percebeu percebeu que realmente não se tratava da amada Foi então a vez da irmã O príncipe já estava desacreditado mas o certo é que toda jovem tivesse sua chance Assim foi A madrasta ordenou a outra filha que calçasse o sapato Ela foi para o quarto e calçou Os dedos do pé entraram facilmente mas o calcanhar era grande demais e ficou de fora A mãe irritada disse que fosse assim mesmo A irmã não conseguiu nem dar dois passos e caiu na frente do príncipe Esta também não é a verdadeira noiva Vocês não têm outra filha? Não respondeu o pai A não ser a pequena Cinderela filha da minha falecida esposa mas é impossível que ela seja a noiva que procura O príncipe ordenou que fossem buscá-la Oh não Ela está sempre muito suja e seria uma afronta trazê-la à vossa presença protestou a madrasta Porém o príncipe insistiu exigindo que ela fosse chamada Depois de lavar o rosto e as mãos Cinderela veio Curvou-se diante do príncipe e pegou o sapato de cristal que ele lhe estendeu Sentou-se num banquinho tirou do pé o pesado tamanco e calçou o sapato que lhe serviu como uma luva Quando ela se levantou o príncipe viu seu rosto e reconheceu logo a linda jovem com quem havia dançado É esta a noiva verdadeira exclamou feliz A madrasta e as filhas levaram um susto e ficaram brancas de raiva O príncipe ergueu Cinderela colocou-a na garupa de seu cavalo e os dois partiram Quando passaram pela veleira as duas pombinhas brancas cantaram e quando acabaram de cantar elas voaram e foram pousar uma no ombro direito de Cinderela e outra no esquerdo e ali ficaram Vamos ouvir mais uma história e aí e aí e aí E aí